Havia ainda liberado os 30 segundos, acompanha comigo agora. Não foi, só um minuto. Agora sim, acompanha comigo. Tá valendo os 30 segundos, boa sorte. Menino com 153,9. Tem ainda 21 segundos, competidor da categoria profissional com um sub de 15. Contando 12 segundos, 153,9. Marca final aí do competidor.